Foi transferido para a capital mineira o menino de 6 anos, vítima de um acidente registrado na BR-116 na última segunda-feira. Lembrando, relembrando o caso, né? Trata-se de uma batida entre dois veículos que deixou quatro pessoas mortas e três feridas entre as cidades de Ubaporanga e Caratinga. Vamos ver. O menino de 6 anos estava no hospital Irmã Denise, na cidade de Caratinga. Ele foi levado por uma base do SAMU até ao aeroporto da cidade vizinha de Ubaporanga. A criança foi transferida de avião do Corpo de Bombeiros ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Segundo os socorristas, o estado da criança é grave. É um trabalho muito delicado, requer muito cuidado, tem que vir bem devagar. Chegamos lá e já estava estabilizado no leito, na UTI. E ainda requer muitos cuidados e o quadro dele é muito delicado, segundo o médico do SAMU que está acompanhando. A criança é uma das vítimas do acidente registrado na BR-116 em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Ela estava no carro que bateu de frente com o caminhão baú. A família saiu da Bahia após ter participado de um velório e voltava para São Paulo, onde morava. A criança foi transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. De acordo com a unidade hospitalar onde a criança estava internada, ela sofreu um edema cerebral. Portanto, duas pessoas ainda estão hospitalizadas. Ele vai para o João XXIII, chegando em Belo Horizonte, João XXIII. E está sendo acompanhado por uma tia dele também, aonde que lá a mãe se encontra ao aguardo dessa criança. A batida entre os veículos foi no trecho conhecido como Barracão. A tragédia causou a morte de quatro pessoas. Helena Paixão dos Santos, de 52 anos, morreu horas depois de dar entrada no hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. As outras vítimas morreram no momento do acidente e são Lucas dos Santos Paixão, de 23 anos, Matheus dos Santos Silva, de 28, e Roque Paixão de Araújo, de 43 anos. No entanto, outras duas pessoas seguem internadas em Caratinga. O quadro clínico delas não foi divulgado.